E tá rolando aí pela internet a descrição da cena pós-crédito do Adão Negro com o Superman, será... Tenha morta... Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira, e pra você que pensou que eu não falo da DC, igual o canal lá do inimigo, né, o João Marcos Carneiro, do Cultura Popcia, solta o meme aí... Meu Deus, que loucura! Que esse realmente não fala da DC, a gente fala da DC aqui. Tô brincando, tô brincando. Mas o que que tá rolando, né? Uma suposta cena pós-crédito de Adão Negro em que aparece o Superman do Henry Cavill. Exatamente isso, a gente não sabe se é real ou não, já tinha rolado uns rumores anteriores, né, falando sobre isso, falando sobre uma outra cena, inclusive, que aparece a Amanda Waller lá, querendo deter o Adão Negro, que ninguém consegue deter, e ela chama um cara lá, né, aquele cara, vem aquele cara de azulão, ela fala, estou precisando dos seus serviços, e surge o Superman lá, todo imponente, com aquela boca de CGI, aquela coisa maravilhosa, ou com o bigodão, né? Não, tô brincando, tô brincando, boca de CGI e bigodão, eu acho que já passou nessa fase, né? Meu Deus, que loucura! Mas surge o Superman lá, né, e aí oferece ajuda pra Amanda Waller. Superman, cordeirinho do governo? Estranho. Parece aquela obra do Frank Miller, Batman Cavaleiro das Trevas, tá muito estranho isso, né? Mas vindo da Warner, a gente pode esperar tudo, né? Os caras já fizeram aquela cena da Marta, já fizeram o Liga da Justiça de 2017, a gente pode esperar absolutamente tudo da Warner descer, né? Mas eu acho que não vai ser isso, tá? Porque a Amanda Waller não chamaria o Superman, o Superman não se sujeitaria a trabalhar pro governo da Amanda Waller, né? Que a gente sabe que utiliza métodos não muito convencionais, então eu acho que não rolaria. E aí rolou uma outra descrição de uma outra cena pós-crédito, que vários insiders ao mesmo tempo estão batendo e confirmando e dizendo que essa realmente é real. Se é real ou não, eu não sei. É, mas eu vou falar daqui a pouco, porque se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana pra saber todas as informações da DC, da Marvel, vem aí episódio de She-Hulk também, né? Nessa quinta-feira, episódio novo, pode rolar Demolidor. Então fica ligado aqui, não se esquece de deixar aquele like bacana que ajuda bastante a gente pra que esse vídeo seja divulgado pra mais pessoas. Mas bora lá falar sobre essa cena aí realmente, né? Essa cena vazada, a gente não tem imagens, é óbvio. Não vazaram imagens, a gente tem a descrição do que eles estão falando. Aparece lá o Adão Negro todo imponente e ele fala assim, Ninguém deste planeta é capaz de deter o Adão Negro. E aí surge o Superman imponente, com aquela cara sensacional do Henry Cavill, assim, com aquele bigodão ou com aquela boca de CGI, e diz assim, mas eu não sou deste planeta. Tá, tudo bem que a questão do bigodão e da boca de CGI é zoeira, mas a cena pós-crédito basicamente é essa aí, que o Adão Negro fala que ninguém desse planeta pode deter ele, e aparece o Superman e diz, eu não sou deste planeta, e ficaria nessa aí. Será que realmente é real? É uma cena bem fraca, mas eu acho que ainda é melhor que aquela cena da Amanda Waller. Eu acho que é muito mais interessante ele aparecer do nada ali para confrontar o Adão Negro do que ser mandado pelo governo dos Estados Unidos. Sinceramente, eu acho que seria muito mais legal e muito mais Superman, né? Aí assim, abrindo um embate entre os dois para um futuro filme. Se esse futuro filme vai ser lançado, vá saber, né? Vá saber o que a DC quer fazer, o que o Zaslavão quer fazer realmente. A gente não sabe, a gente não tem ideia do que eles estão planejando, se é que eles têm ideia do que eles estão planejando também. Então daqui a pouco, se o Adão Negro der a boa bilheteria, se for muito bem isso repercutir bastante, pode ser que role uma sequência ali do Adão Negro enfrentando o Superman, um filme Adão Negro versus Superman, Superman versus Adão Negro, ou Adão Negro 2 com par... Meu Deus, que loucura! Com participação do Superman ou coisa do tipo, eu acho que isso pode acontecer se esse filme der certo. Mas a DC, a gente já sabe como é que é, né? Pode acontecer, pode não acontecer, pode ficar nessas aí, pode ser que essa cena pós-crédito aí seja um grande bote aí, um grande vazamento falso desses insiders, porque a gente sabe como é que funciona a DC. Infelizmente, né? Gostaria muito de falar bem da DC, de dizer que a DC é realmente muito organizada, que tem uma organização, um planejamento sensacional, mas infelizmente não tem. Se vai ter futuramente com o Zaslav, a gente não sabe. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando sobre a DC. Até mais!